Olá minha gente, eu hoje vou dar pra vocês uma dica de segurança. Bom, vou fazer aqui, esse termo aqui, esse termo aqui, vou sentar aqui as paulistinhas dela, certo? O que é que acontece? Olha, você pra subir em altura, passou, você tirou o pé do chão. Em altura, andando, você tem que ter certeza do que tá fazendo, pra não ter assistente. Se você caiu dessa mesinha aqui, ó, você vai se machucar, certo? E aqui, gente, parece baixinho, mas nós temos aqui uma altura de uns 15 metros, mais ou menos, são de lado, lá pra fundo, certo? Aqui é um terreno baixo, né, alto, né, e lá do Tadeu é baixo. Olha o que é que acontece? Eu comprei aqui esse paraquedro, ou esse cinto de paraquedrista. Ele é próprio para paraquedrista, a gente usa, mas ele é testado por paraquedrista, certo? Pra salvar a sua vida mesmo. Eu tinha aquele cinto de cintura, mas não era tão bom, certo? Um cinto barato, certo, puxo, e tem um conforto total. Pra você trabalhar com conforto, não vai te machucar, um cinto bom. Certo? Olha o que é que acontece. Aqui é fácil de usar. Você vem aqui, ó, o cinto, ele se abre aqui, ó, você põe aqui, ó. Lembrando, tem uma argola aqui nas costas, pra você se pendurar nas costas, uma de cada lado e uma na frente. Olha só, aqui você vem aqui, ó, põe aqui o cinto, certo? Aqui você pega essa parte aqui, ó, essa parte aqui do meio aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, e encaixa aqui, ó, ele é facinho. Então, você colocou essa fivelinha aqui por dentro, ó, entendeu? Forçou um pouquinho aqui, vai demorar um pouquinho, ó, forçou aqui, ó, puxou, não cai mais. Aqui, ó, do mesmo jeito. Aqui você vai pegar aqui, essa cinta aqui, ó, passar por baixo aqui da perna, certo? Vai encaixar aqui, ó, olha só como é bem legal, certo? Encaixou aqui, gente, olha aí, ó, ele é um pouco apertadinho, certo? Encaixou aqui, ó, devagarinho, aqui, ó, encaixou aqui, já era. Aqui você regula, certo? O tamanho que você quer da sua perna aqui, olha aí, ó. Aqui, ó, tem regulagem. Aqui você, deixa eu amarrar logo aqui, ó. Aqui você pega assim, ó, essa tirinha aqui, ó, passa aqui por dentro, certo? As duas por dentro, ó, as duas. Aí você vem com essa aqui, ó, passa uma dentro da outra e trava. Pra quê, ó? Pra travar, ó, tá travada. Pra quê? Pra ela não, não coisar. Aqui você tem que regular direito, direitinho, certo? Aqui, ó, você pega essa outra aqui, ó, essa aqui, passa aqui por baixo da perna, certo? Deixa eu pôr aqui por dentro, pra mostrar direito, direitinho. E enrosca aqui, ó, certo? Enrosca legalzinho aqui. Ó, tô fazendo meio rápido aqui pra poder o vídeo não ficar muito longo. Dá um pouco de trabalho mesmo, porque aqui é apertado. E a gente, quando tá fazendo o vídeo, parece que o negócio fica mais apertado ainda, certo? O que que acontece? Lembrando que deu aqui uma atrapalhadinha aqui, mas encaixei. Tá na torcida aqui, ó, pode encaixar aqui, ó, tem essas tiras aqui, só porque aqui é pra regular, certo? Ó, ó, o que que acontece? Pronto, meu cinto tá montado. Aí aqui, ó, tem que apertar, né? Então eu venho aqui, ó, só puxou aqui, ó. Ó, puxou aqui, apertou, certo? Puxou aqui também, ó. Só puxar aqui, ó. Ó, apertou, puxou aqui, aqui tá um pouco de torcida, puxou aqui, ó. Aqui ficou torcida, mas puxou aqui, apertou. Pronto. Aí, vocês põem essas tiras aqui por dentro pra não ficar balançando, atrapalhando, ó. Isso aqui é regular. Aí aqui, gente, o legal, aqui, ó, tem aqui o encaixe, o mosquetão, né? Aqui você, se for pra escalar em montanha, você vai pôr aqui, né? Certo? Pra você escalar, certo? Aqui você tem que regular, certo? Aqui não, 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 ó, tem que regular o seu tamanho aqui, ó. Aqui eu vou regular aqui o meu tamanho, aqui eu mexi, certo? Ó, você regula aqui o seu tamanho certinho, ó. Ó, pronto. Entendeu? Tô pronto, é disso, né? Puxa a mão um pouquinho aqui, ó. Tô protegido. Aí aqui eu não vou usar. Aqui eu posso usar, como eu vou subir, eu posso usar aqui, ó. Pra quem não conhece. Lembrando, você tem que amarrar bem aqui, ó. Arrumei uma, eu tenho corda aqui, mas eu não fiz usar, porque é muito grande. Isso aqui, gente, aguenta 5 toneladas, essas duas cordas aqui. Aí é o que eu vou subir, bem amarrado, amarrei no caigo aqui embaixo, não vai cair. Se caso eu estiver trabalhando assim, e estiver atrapalhando, eu ponho aqui por cima, e ponho aqui nas costas, ó. Certo? É porque agora não dá pra me pôr, porque é ruim. Aqui só ajudando pra me pôr depois, igual alguém. Ó, então aqui desse lado. Aí, gente, eu posso subir aqui, ó. Ó, aqui também, aqui também, ó. Tem três opções. Aqui, aqui, na frente. Então é um cinto muito bom e incrível. Sabe quanto que eu paguei nesse cinto? 95 reais, gente. É cinto, ó, aqui, ó. Eu posso subir agora em altura tranquilo, certo? Tô amarradinho, ó. Certo? Não vou cair nunca. Certo? Isso aqui é a segurança que pode salvar a sua vida. Tá bom? Se gostou do vídeo, certo? O ator não tá muito preparado pra essas coisas. Tá aprendendo ainda, certo? O meu cinto era diferente. Esse aqui é a primeira vez que eu uso, certo? Eu usava aquele cinto de cintura só. Não era muito bom, certo? Mas, fica isso aqui, ó. Quem sabe eu vá escalar aí um... Aquele pico lá, ó. Tá vendo aquele pico lá? Mostra pra eles aí, cameraman. Ó, quem sabe aqui é o pico do Jaraguá. Quem sabe um dia eu vá lá escalar aquelas torres lá, né? Aí eu já tenho aqui um paraquedas, tá bom? Ô, desculpa. Um... Uma igreja. Um cinto de segurança de paraquedista próprio pra isso, certo? Então, fui. Tchau, tchau.